Hoje você não atende praticamente com a parte de estética convencional que você atuava e hoje você trabalha mais com as terapias e na área da estética você usa basicamente a ventosa para tratar qualquer tipo de problema relacionado nessa área. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, como é que você foi parar na estética e fazer essa migração para as terapias? Então, já vai completar 23 anos da minha formação em estética, né? Estética Facial e Corporal. Aí fui fazer graduação em estética, assim que surgiu, isso já há uns 10 anos, minha formação. E há 8 anos eu descobri a Canguendô. Na realidade, eu descobri procurando um curso de ventosa. Sou do Sul, Santa Catarina, onde tive o prazer de conhecer o Valério em uma das aulas em Blumenau. E desde lá eu comecei a trilhar outros caminhos. A estética já era uma área que já não estava mais me satisfazendo com prazer. Um formato convencional. Além de você ter que estar sempre investindo em novos equipamentos, em novos cosméticos. Eu comecei, assim que eu fiz o curso de ventosa, eu comecei a perceber que eu não entregava saúde para o meu cliente. Eu não estava mais dentro de um propósito de vida. Eu não tinha mais um propósito. Então, eu estava só pensando no meu ganho. E aí eu comecei a entender algumas coisas dentro da área da estética. Que não era só entregar resultado. O resultado era muito fácil. Eu passava um cosmético, o cliente tinha um resultado. Eu não precisava fazer grandes coisas. E eu não estava preocupada com o resultado futuro do meu cliente. Eu não estava preocupada com a qualidade de vida dele. Eu não estava preocupada se ele tinha um intestino regulado. Quanto tempo, quanto de água ele bebia, ele ingeria. Eu não estava preocupada com o fígado dele. E aí eu comecei a compreender, dentro da ventosa canguendo, alguns métodos de avaliação. E aí uma ficha caiu. Algumas chaves foram viradas na minha vida. Principalmente daquele propósito que eu vinha buscando. De entregar não só um resultado, mas sim entregar algo a mais para o meu cliente. E assim foi onde eu comecei a sair do método convencional hoje de estética. Então, o cliente, quando ele me procura para a estética, eu digo assim, olha, não é só a estética. É dois em um. Isso, né? Hoje eu só trabalho com a estética baseada não na estética física. Mas sim no bem-estar e a qualidade de vida do meu cliente. Com base nisso, obviamente ele vai ter um retorno.